Então, ministro, esse aplicativo aí, uma novidade, uma inovação, realmente vai ajudar estados, os estabelecimentos e o próprio estado a tornar essa civilidade total, não é isso? Em primeiro lugar, vai ajudar as pessoas que têm algum tipo de deficiência a poder escolher hotel, restaurante, bar, praia, monumento, local de turismo, conforme que estão adaptados para a sua condição. Então, foi fantástico, eu acho que é uma das grandes contribuições que o Ministério do Turismo faz, neste momento, para a gente poder ampliar, inclusive, a oferta de benefícios para as pessoas com deficiência. Como o programa, o Plano Viver Sem Limite, já vem fazendo, na educação acessível, inclusiva, na questão dos ônibus para o transporte, na saúde, no desenvolvimento de tecnologia assistiva, de prótese, hortese, todos os equipamentos que as pessoas com deficiência precisam. E também a questão de acessibilidade, que é tão importante para as pessoas poderem se deslocar quando possuem algum tipo de deficiência. Ainda há desafios? Ainda há muitos desafios. Nós precisamos, nós temos praticamente quase todos os estados, está faltando apenas o estado de São Paulo aderir ao programa do Viver Sem Limite, e nós esperamos que em todos os estados brasileiros e em todos os municípios a gente tenha a soma dos esforços. Recursos e esforços do governo federal, estadual e municipal para dar oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras viver com dignidade, viver sem limite. Ministra, como o senhor enxerga essa melhoria da acessibilidade na área de turismo, principalmente com a possibilidade do país cada vez mais receber visitantes e também de brasileiros deficientes poderem se deslocar pelo país? Bom, cada vez mais nós precisamos adequar os nossos equipamentos turísticos para receber todos. E aí você precisa ter nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, nos próprios locais turísticos, você precisa ter condições para o cadeirante, para a pessoa que não vê, não ouve, que ela possa se movimentar e aproveitar aquilo de tão maravilhoso que o nosso Brasil tem, que são as oportunidades de lazer, de diversão e de turismo. Então, o aplicativo foi uma grande sacada do Ministério do Turismo, porque não só indica os locais onde a pessoa com deficiência pode ser melhor atendida, como também permite que quem visitou, quem utilizou o equipamento turístico possa dar as informações para os outros também ter, a informação a partir de quem tem a visão da sua própria necessidade. As publicações que foram lançadas hoje, qual a importância delas para o acesso das pessoas com deficiência aos seus direitos? Bom, nós tivemos várias publicações. A do Viver Sem Limite é um balanço de tudo que nós fizemos ao longo destes três anos. Ele deve embasar a continuidade e ampliação das políticas públicas para as pessoas com deficiência. E as demais são contribuições no sentido de experiências, como é o caso da edição comentada da Resolução Internacional, que o Brasil é signatário, da Convenção. Então, são publicações que servem aos que atuam, aos que militam e às próprias pessoas com deficiência. A senhora pode fazer um balanço bem rápido do plano nesses últimos anos? Quais foram os maiores avanços? Olha, nós tivemos avanços de forma significativa em várias áreas. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma política habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, aonde um percentual das residências obrigatoriamente tem que estar adaptado para as pessoas com deficiência, seja para cadeirante, para pessoa que não enxerga, para cego, para pessoa surda. Então, esta é uma política absolutamente inovadora. Nós temos também a questão das salas multiusos, o transporte escolar adaptado para poder fazer o transporte das pessoas com deficiência na área da saúde. Nós, inclusive, vimos aqui vídeo do SER, que são os centros especializados em reabilitação. E o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, desenvolvendo equipamentos, próteses, órteses, equipamentos de tecnologia, de computação, para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, foram políticas desenvolvidas de forma integrada, de forma intersetorial, para beneficiar a população que, como eu disse aqui, tem a pessoa que nasce com algum tipo de deficiência, tem a pessoa que adquire ao longo da sua vida, por acidente ou por doença, algum tipo de deficiência. E nós temos também uma perspectiva, cada vez, de termos uma faixa cada vez maior de pessoas com mais idade. E as pessoas com o avançar da idade também adquirem, enxergam menos, ouvem menos, tem maior dificuldade de locomoção. Então, a acessibilidade e você poder ofertar condições para todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, é uma política pública fundamental no nosso país.